Boa noite. Como todo o Brasil, estou torcendo pelo pronto restabelecimento do ator Kaique. Aliás, a gente quer que todo mundo que está do adói fique bom e o mais depressa possível, não é não? Isso é o mínimo que se pode esperar de nós humanos. Agora, estou incomodado com a eficiência da polícia carioca na elucidação do atropelamento. Que bom seria se a polícia carioca, a polícia civil aqui de Minas, se a polícia no Brasil, de uma forma geral, fosse tão eficiente na investigação, no levantamento dos fatos de todos os atropelamentos. Lembrando que o volume de atropelamentos cresceu 30% nos últimos tempos do nosso país. E aqui na Itatiaia, todo santo dia tem uma família desesperada pedindo nossa ajuda para identificar quem atropelou e deixou lá, ao quebrado no chão, um ente querido e foi embora. Com muita frequência, a gente pede à polícia civil de Minas que dê notícias da investigação de um caso. Eles falam, nós estamos verificando, vamos ver as câmaras e tal. Mas é raro, raro mesmo, você ter notícia concreta da elucidação de um caso. E não vai aqui nenhuma afirmação de que a polícia tem preguiça ou má vontade, não. Faltam recursos para investigar os crimes. Falta gente, falta técnica, faltam equipamentos. Agora, quando é um famoso, como diz uma internauta, só falta revirar o assalto para achar um culpado. O moço que dirigiu o carro de aplicativo prestou socorro, chamou o SAMU, aguardou o atendimento. Já foi levado à delegacia, fez o teste na hora de economia, para ver se não estava bêbado. Já foi levado à delegacia, a passageira dele já foi lá e falou, não, está tudo bem. Ele estava dirigindo dentro da normalidade, na hora da pancada, o meu corpo não foi muito para frente. Mas querem, porque querem esclarecer tudo em três dias. É bom, mas que bom seria se fosse assim quando atropelam um pobre nas ruas desse país, hein? Esse tratamento diferente me incomoda e eu queria registrar. Mas saúde para o ator. Abraço!